É, meus amigos, fazia tanto tempo, né? Tanto tempo que eu não dava as caras por aqui, na verdade não era no canal, e sim nessa conta, mano. Quem sabe, sabe, quem conhece, conhece, mano, essa daqui é a conta do meu amigo Nifrolas, o nosso queridíssimo Nicolas. E, cara, pra quem não sabe, quem ensinou o Nicolas a jogar Blocks Fruits fui eu, né? Quem colocou ele no mundo de Blocks Fruits acabou sendo eu. E, velho, fazia muito tempo que eu não via como é que tava a conta dele, porque o Nicolas esconde alguns segredos, né, perante a gente. E, assim, o que que acontece? É, eu tenho a conta do Nicolas salva no meu computador, então a qualquer momento eu posso pegar e entrar, tipo, na conta dele, tipo, da forma que eu quiser, né? Tipo, tipo assim, né, se, mano, se ele bobear eu tô entrando. Mas, cara, eu entrei e ele tava aqui no primeiro mundo, tipo, na ilha do... Cara, isso aqui provavelmente me sinto a cheiro dele ter tentado girar alguma fruta pra lançar pra alguém, ó. Pegou uma fumaça aqui, mas eu acho que ele já deve ter, né? Ó, Nicolas, você não teve sorte hoje não, hein, mano? Tentei girar a fumaça aqui pra tu, mas não deu muito certo. Então, mano, vamos ver primeiramente o que que o Nicolas, ó. Ele tá de ciborgue, tá? Isso aqui é óbvio, né, que já dava pra ver pra cara dele aqui. É... E ele tá com uma espadachinha, ó. Ele tá com a... É... A... Dual Curse de Katana, ok. Ele tá com a Dual Curse de Katana, tá? Já deu pra entender mais ou menos aí como é que ele tá. Caramba, que da hora. Pera aí, deixa eu... Deixa eu fazer um negócio da hora aqui. Toma, gorilão. Leveu o gorilão com uma habilidade, mano. Então, ele tá de espadachinha, tá? Ele... Não sei se ele tá evoluindo a Soul Guitar. Acho que não. Mas ele tá aqui com a Soul Guitar, provavelmente pra combar alguma coisa, né? Porque ele gosta de ficar treinando os combinhos dele, né? Ah... De Light. E ele tá com... Olha, ele tá com... 600 de maestria no... No... No Sharkman, mano. Que interessante, viu, Nicolas? Você tá... Você tá... Você tá ligeiro aí no rolê, hein? Então tá. Ó, Light também. 562 de maestria. Gostei. Acho que a maestria mais fraca que ele vai ter aqui agora é da Soul Guitar. Que tá 317. Mas também, né? Eu também não o parei, ó. Agora, deixa eu dar uma olhada. Em questão de itens. Nossa, ele deu upgrade na Katana Amaldiçoada, na Lâmina Negra, na Foice Sagrada e na verdadeira Katana Tripla. Ou seja, ele deu upgrade em todas as espadas míticas. Eu acho que não está faltando mais nenhuma, né? Porque a Ioro aqui, quem lançou foi eu. Inclusive, deixa eu ver aqui o negócio. Quanto de maestria... Ó, 600 de maestria na Ioro. E ele tá com a Ioro verde ainda, tá? Ele não pegou a Ioro branca. Tá certo. Aqui a Daga Negra. Deixa eu ver. Ele tá upando as maestrias das espadas? Não, acho que não. Era só aquela ali mesmo. Acho que ele upou, tipo, essas... Ó. Acho que ele tá upando. E deixa eu ver mais uma olhada. Olha, já tem a... O... Caramba, esqueci o nome disso aqui. Mano, pior que eu tô vendo o nome. Mas é Poli, tá ligado? E isso quer dizer que ele despertou a Rumble inteira. Ele tem a Coco também. As outras ele tem tudo. Eu acho que de espada. Deixa eu dar uma olhada. Ó, espadas. Ele tem 36, então ele tem todas. De armas, eu acho que também ele deve ter todas. Agora, de acessórios... É, ele não tem a... A capa que a gente pegou no Natal. Ele não pegou essa capa. Não tem nada aqui. É. E deixa eu dar uma outra olhadinha. Valiosos aqui. Tá, ele não tá com tanta coisa assim. Acho que... Nossa, ele deve ter... Ele deve ter andado procurando bastante coisa. Nossa, ele farmou os doces e não gastou. Deve ter sido igual eu. E de frutas ele tá com todas, né? Ele tem uma Leopard, uma Dragon, duas Spirit, uma Domínio. É... Veneno ele tem uma. O máximo que ele pode armazenar é quatro. Ele comprou quatro espaços. Ele tem quatro gravidade, quatro pau. Tipo, acho que daqui pra baixo ele deve ter quatro de todas, né? É, exatamente. Ele tem quatro de todas. Essas daqui é meio difícil de conseguir todas, né? Mas, ó. Deixa eu aproveitar. Ah, tá. Falei... Nossa, mano. Quer ver que o Nicolas não tem a Light despertada? Eu quero ir ali ver se ele tem... Se ele comprou alguma fruta escondida da gente com Robux. Porque, cara, o Nicolas, ele... Essa Light que ele tem foi eu que dei de presente pra ele. Então, ó. Aqui, ó. Ver, 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 ver. Nossa, não tem nenhuma. Ver equipado, que essa daqui eu sei que ele tem como Robux. A Buda, cara. Eu acho que quem deu a Buda... Nossa, tem a Dragon pra comprar na loja. Ó, rapaziada. Quem quiser comprar a Dragon aí, aproveita, hein? Que esse vídeo tá saindo logo após eu tá gravando. Então, vocês ainda tem bastante tempo aí pra poder, né? É... Tá pegando a Dragon. E, cara, uma coisa que eu quero ver... Será que o Nicolas tem bastante Robux, cara? Deixa eu ver, ó. Loja aqui. As Game Pass ele deve ter comprado todas. Eu tô ligado que ele comprou todas. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui... E vou tentar comprar uma fruta. E eu quero ver quantos de Robux vai sobrar. Deixa eu pegar uma fruta. Bem baratinha. Tipo aquilo, ó. E comprar com 50 Robux. Vamos ver. Seu... Que isso, mano? O Nicolas tá com 2 mil Robux? Olha que bicho pilantre. Cara, ó. Ele tá com 2 mil... 2 milhões e 700 de Balti. Ou seja, ele provavelmente deve estar tentando caçar Balti. Olha que bichinho esperto, hein, mano? Ele tá... Tá que tá, hein? Tá que tá. Ele tá tentando ali. E, ó. Deixa eu ver outra coisa. Ah, é que aqui não tem como ver, né? Porque aqui não tem como a gente mexer com a questão do Haki. Eu queria ver se ele já... Quais cores de Haki ele tem? Ou quais os títulos? Isso daí eu precisaria ir pro segundo mundo. Mas, cara. Eu não quero mexer nas coisas dele, né? Porque, tipo... Meu intuito é que não é atrapalhar. Eu estou investigando pra ver o que Nicolino está aprontando. E já estou vendo suspeitas. Suspeitas, como eu disse. Suspeitas. Ele tá como ciborgue? Eu não sei se ele tem outra raça, mano. É... Ah, o legal é que dá pra eu ver quais foram as últimas coisas que ele gastou. Ai, na verdade eu não consigo. Nossa, eu achei que eu ia conseguir fazer isso. Mas eu não consigo. Eu achei que eu ia conseguir ver quais foram as últimas coisas que ele gastou, né? É... É... Com... Aqui com Robux. Porque tem essa opção da gente ver. Mas, no caso da conta dele, eu não consigo ver. Porque eu tenho a conta dele salva num outro lugar. Que só serve pra entrar no jogo, tá ligado? E, tipo, não entra no próprio... É... Negócio. Na verdade, é... É, eu acho que não rola mesmo, não. Tipo, não, gente. Não é hack, não. Antes de ficar tranquilo. Eu não tô hackeando a conta do Nicolino mesmo. Mas, cara. Eu tô vendo que ele tá bem focado nessa questão de espada. Eu nem sei se eu devia estar mostrando isso. Mas... Depois eu viro com o Nicolas. Eu tô dando spoiler mesmo. É... Não sei o que ele vai aprontar aí, mano. É... Quem acompanha ele deve realmente saber o que ele tá fazendo aí, né? Espero que ele não esteja fazendo alguma tramóia. Mas, cara, acho que não tem mais nada de interessante que a gente podia averiguar aqui na conta dele, né? É... Eu acho que de itens, ó. Deixa eu dar uma boa olhada nos assessores dele. Porque, tipo, de cabeça, ó. É... Capa preta, capa azul. E capa vermelha. Ele tem todas. Aqui capa preta. Aqui... Ele só não tem a Holiday... Mano, ele só não tem aquela, eu acho. É... Ó. Essa daqui, proteção da mandíbula, ele tem. O boné da marinha, ele também pegou. Foi atrás. Mas, casaco rosa, ele também tem. O chapéu do espadachim, ele também tem. A gente dá uma olhada nos mais raros, né? Que a gente sabe. Cara, eu acho... Tenho quase certeza que ele tem todos, tá? Eu acho que eu tenho quase certeza que ele tem todos. O único mesmo que tá faltando é a capa lá. Não, a gente já... 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 Já faz isso agora, mano. Eu acho que só tá faltando esse. Acho que só tá faltando esse. Tipo, eu tenho quase certeza, né? É... Deixa eu ver aqui. Pera, eu acho que tá faltando outro, na verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes quatro é... Oito... Pera. Nossa, quase fui longe. Oito vezes quatro é... Trinta e dois. Não. Galera, eu tô errando conta agora. É trinta e dois, não é? Trinta e dois. Pera, será que tem mais itens faltando aqui? Não tá mostrando? É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tem mais dois. Seria um total de trinta e quatro itens. Mas aqui tá falando que tem mais? Eu acho que talvez a wiki aqui do próprio jogo tá desatualizada. Cara, não é possível isso. Não, deve ter alguma coisa que tá faltando aqui. Ué, mas é isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ué. Oxi. Ó, os gorros aqui ele tem todos. Eu acho que pra dizer bem a verdade... Não, ele tem o óculos do Frank. Eu acho que pra ser bem honesto, ele deve ter todos sim, tá, família? Acho que ele deve ter todos sim. Acho que não deve tá faltando nenhum. Acho que na verdade o que tá faltando mesmo é a capa do Natal que ele não conseguiu pegar. E olha que ele tentou, hein? Nossa senhora. Olha que o bichinho tentou, hein? Nossa, ele foi longe. Mas família, é isso, ó. Não contem pro Nicolas. Porque isso que a gente fez, altamente secreto. Nicolas, você foi avisado. Você está sendo vigiado, meu querido. Bom, brincadeiras à parte, mano. É isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, mano. E bom, se vocês querem... Ah, eu não vou falar que eu vou trollar o Nicolas porque já tá bom, mano. Já trollei ele demais.